Digita E, digita E Cássio 40, eu vou botar, vem no 40 digitar Confirma E Se preparem, se preparem, se preparem Alô Belém, dia 15 de novembro é Cássio E Pastor Marci Lima é 40 Com Deus na frente, pra fazer nossa Belém diferente Vem, vem, vem Cássio 40, une no var e levanta Homem de fé e humildade, nossa Belém vai avançar Um tempo de prosperidade, com alegria sem parar É no 40 que eu vou votar Saúde, educação, trabalho e ação Chegou a hora Belém, vem com Cássio 40, 40, 40, digita E Digita E Cássio 40, eu vou botar, vem no 40 digitar Confirma E Digita E Digita E Cássio 40, eu vou botar, vem no 40 digitar Confirma E Nessa eleição, é Cássio 40 Unir, inovar e levantar, não é isso minha amiga Paula É Mila, vem com Cássio 40, vem Cássio 40 Vem, vem, vem Cássio 40, une no var e levanta Homem de fé e humildade, nossa Belém vai avançar Um tempo de prosperidade, com alegria sem parar É no 40 que eu vou votar Saúde, educação, trabalho e ação Chegou a hora Belém, Cássio 40, vem 40, 40, 40 Digita E Digita E Cássio 40, eu vou botar, vem no 40 digitar Confirma E Digita E Digita E Cássio 40, eu vou botar, vem no 40 digitar Confirma E A contagem regressiva começou Dia 15 de novembro, eu sou 40 Vem, minha amiga Mila Carvalho Vem com Cássio 40 Digita E Digita E Cássio 40, eu vou botar, vem no 40 digitar Confirma E Digita E Digita E Cássio 40, eu vou botar, vem no 40 digitar Confirma E